Fala velho, bom dia. Hoje é aquele dia que você não sei se gosta ou se não gosta, mas é o mesmo assunto de sempre, ou seja, é quinta-feira, passou duas semanas e eu vou medir o meu percentual de gordura. Volta o cão arrependido. A dieta mudou, passou pra cardápio, então bora pro vídeo. Vé, lembrando também, cara, deixa like nesse vídeo, toda vez que é diário eu esqueço de pedir like, velho, mas... É verdade. Deixa like no vídeo, isso ajuda pra caramba, sempre passo informação pra vocês, mesmo nos vlogs e tal. Quer dizer, às vezes não. É, se inscreve no canal se você não for inscrito, ajuda a gente a bater 400 mil inscritos aí. É, eu parei com essa meta de inscrito há muito tempo no canal, tô menos ambicioso, mas quero voltar a fazer o canal crescer rápido de novo, então precisa da sua ajuda, compartilha vídeo informativo. E outra coisa, cara, toda vez que você tiver uma dúvida, pesquisa o seguinte, é... Creatina, gorgonoide, glutamina, gorgonoide, treino de perna, gorgonoide, mulheres, treino pra mulher, gorgonoide. Cara, a chance de ter um vídeo já é assim, é de, sei lá, velho, uns 90% ou 80%, tá? Com relação ao suplemento e tudo mais. E agora também outra coisa que eu vou deixar aqui, são três aulas grátis do meu curso, que é a aula sobre carboidrato, proteína e gordura e taxa metabólica basal. Então, na verdade, quatro, né? Todo vídeo eu vou deixar na descrição. Não se esqueça, se você quiser ver a descrição, tem uma setinha pequenininha nesse cantinho aqui, tem uma setinha, você clica assim, ó, pum. E aí você vai pra descrição do vídeo, igual eu falei no meu último vídeo, eu sempre deixo tudo detalhado, etc e tal. Se você quer saber também mais sobre a minha evolução nesses 90 dias, que foi com dieta flexível, não foi com cardápio, tá? Que eu tava assim e fiquei assim, assiste meu último vídeo, cara, que vai, que ele tá completasso, velho. E a descrição dele também tem tudo, beleza? Então, tô indo fazer meu aeróbico de jejum agora. Eu marquei com o Caio lá pra fazer a minha avaliação uma hora da tarde, então vai dar pra ter feito aí duas refeições e tal. Não vou tá sequinho, igual a gente tá contando em jejum, mas é isso aí. A toda vez que eu posto o meu pé, vocês falam que meu pé é feio, mas eu não tô nem aqui, velho. Vamos ver como é que tá o peso. Balança com a bateria acabando. Tirar o celular do bolso, eu sei que eu tô pesado, mas não tanto. Então, vamos lá. Vamos subir de novo. Meu peso voltou a subir. Então, velho, que tal mais fitness pal? Tem essa parte aqui de progresso, onde é que eu lanço meu progresso. Você vê aqui, ó, tá aqui, ó, três meses, meu tá em inglês, tá? Se eu vier aqui mudar pra tudo, ó, desde o começo, vários books, vários cuts. Então, eu vou mudar aqui pros últimos três meses. Pra vocês verem aqui, ó. 110 quilos, chegou a bater menos de 97 um dia, cara. Eu fiquei até desesperado, foi depois da viagem. Mas aqui, ó, olha que legal, mano. O peso meio que subindo, tá vendo? Aqui, ó, deu uma descida, deu uma estabilizada, agora começando a subir. Creio que vai estabilizar, tá? Não vai continuar subindo, não. Mas se o meu BF tiver caído, cara, é sinal que eu ganhei massa magda, não esquece disso. Vou mostrar o shape que precisa ficar agora. Vou montar minha barraquinha aqui. E eu vou colocar, é, a câmera um pouquinho de baixo, que é mais ou menos a posição que o árbitro fica, entendeu? É bom que você tem uma noção mais real aí. Ah, já sabe, tá bem bosta, né? Pelo amor de Deus, cara. Velho, eu também sou burro. Tenho tripé, ó, o tripé do negócio. Tô aqui fazendo um tripé com o creme de Avelanda Grove. Use o cupom GOL e a glutamina, mano. Tô, tô bem retardado, né? Era só eu ter feito o quê? Era só eu ter feito aqui, ó. Olha como é que é fácil, olha que idiota, ó, 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 ó. Vou fazer três posições de frente e uma de costas, tá? Aqui, ó. Uma mão na cintura, as duas mãos soltas. Aí tem que dar uma olhadinha pra todo mundo. Lembrando que esse aí é o ângulo que o árbitro fica, né? E a pose de costas. E a minha de frente, que eu mais prefiro, é com as duas mãos na cintura, que é que eu fico maior. Então, eu acho que essa vai ser minha principal. Não sei se o vídeo ficou bom aí, acordar. Ficou bom, mas eu coloquei o ângulo, igual falei, um pouco mais de baixo, que é mais ou menos como é que o árbitro fica. É assim que tá o shape. Eu vou medir o BF. Meu abdômen tá melhorando. Tô treinando três vezes na semana. Aí, qual que é o treino de abdômen? Tá nesse card aqui em cima, tá? É esse treino. Eu expliquei também, num vídeo, como que eu tô fazendo pra melhorar meu abdômen. Porque eu realmente tô treinando pesado. Você sabe, você que tá assistindo aí, cara, você sabe o que é treinar pesado. Quando você treina costas, quando você treina peito, quando você treina bíceps, você não sai da academia fodido, morto, tipo assim, com o músculo destruído? Por que que com o abdômen não é igual? Entendeu? Então, o que eu falo aqui, o que o pessoal às vezes acha que eu treino grosso é o seguinte. A gente tem que parar de fingir de égua. Aqui na minha linguagem, aqui no interior, onde é que eu moro, no interior de Minas. Tem que parar de fingir de égua, parar de fingir de bobo. O que que é um treino que me fez de abdômen? Cara, você pode fazer o que você quiser lá na academia, tá? Não tem exercício mágico pra abdômen, não tem exercício mágico pra peito, não tem exercício mágico pra nada. A gente sabe disso. O que tem é sair da academia com a sensação de dever cumprido. Eu não tava treinando no abdômen assim, então por isso, ou seja, eu fui um idiota. De não ter feito o treino corretamente durante o bulking. Ou seja, eu fui um imbecil e tô pagando o preço por isso. Se eu tivesse genética boa pro abdômen, beleza, igual, por exemplo, o Lelys tem, outras pessoas tem, entendeu? Eu não tenho, então eu fui burro. Agora eu tô tendo que tentar correr atrás, entendeu? Então, é isso aí. Tô treinando pesado agora, igual a gente fala aqui. Você sabe o que é treinar pesado. Tô fazendo 3, 4 exercícios por dia. 4 de 12, mais ou menos. 4 de 15 exercícios com carga, exercício pesado. Saindo de lá fadigado, com o abdômen doendo. Ou seja, tô treinando pesado, beleza? Véi, agora assim, olha como é que tá tudo pela metade. São as pá de amendoim da Oxadai, vai, que no cut, cara, salva pra caramba, ó. Beio de condensado, de paçoca, de doce de leite, de creme de avelã. Mas agora não tô podendo mais comer tanto, né? Então isso aqui vai durar bastante. Mas enfim, tô indo pro AJ. E a Growth tem aqui, ó. O Rubens passou pra mim, chá verde, solúvel. Eu achei que o gosto ia ficar meio bosta, mas o Rubens mandou colocar aqui também limão, gratidão, glutamina e tal. Então, da Growth e tal. Multivitamina que eu tomo um agora, da Optime, cardarine. Dois que tem na loja Maroma, são produtos importados. Agora a Growth tem a vitamina C, que vem 400mg, 450mg por dose, cara. Não é só 45, porque antes a Anvisa proibia. Então agora a Growth tem essa linha aqui, que chama Ultra, tá vendo aqui, ó? Que é tipo assim, são doses melhores pra quem pratica musculação, entendeu? E é muito barato, tá? E o Imbina também, lá do Oficial Pharma. E cafeína, tá? Às vezes a pessoa pergunta o que a gente toma aí, o que eu tô tomando. Então é isso aí. Então, velho, tô aqui fazendo cardio e hoje tá foda, velho. Engraçado que tem dia que a gente tá super disposto, mas tem dia que a gente tá fodido. Hoje é dia de carbo baixo e amanhã é dia de carbo alto, graças a Deus. E aí mesmo assim, dia de carbo alto, tô fazendo limpo. Hoje é dia off, ou seja, hoje não tem treino. Então hoje eu basicamente tenho que fazer só dois cardios e comer. Não fiz nenhuma refeição ainda. Obviamente tô fazendo jejum aqui. É isso aí, velho. Só dando esse relato aí que tá foda. O batimento agora tá 120, já falei isso da outra vez que eu fiz preparação. E é o seguinte, quando a gente tá chegando no final, cara, a gente não... Eu, né? Eu posso ser um fraco, um imbecil, um inútil. Mas fica difícil ficar mantendo o card com a intensidade mais alta, igual o Rubens gosta. Então, é isso aí. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Pessoal, aqui tem patinho, tá? Tava com medo, velho, de estar estragado. Ficou muito tempo na geladeira, a carne tava meio escura. Mas pedi auxílio aí da minha mãe pra sugerir com o cheiro. O cheiro tava meio estranho, mas fui fazendo, coloquei os temperos e tal. E agora tá com cheiro de boa, mas deu uma experimentada, tá com gosto normal. Mas ali tem 700 e poucos gramas de patinho pesado cru, tá? Vou comer dividido em duas refeições. Como eu falei, não precisa ser idêntica, já que eu vou comer no dia inteiro. Depois também tem refeições com frango, etc e tal. Frango eu tô fazendo sempre na e-fryer, velho. Tá no micro-ondas ali também os legumes e tal, que praticamente não tem caloria nenhuma, que tá inclusive no cardápio. Enfim, é isso aí. Vou comendo, vou mostrar o comendo. E agora são meio dia 14, daqui a pouco eu vou... Vídeo BF. E outra coisa também, cara, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é sal, sabe o que? Porque quantas vezes tem brócolis, não tem gosto de nada. Pronto, aqui ó. Isso aqui é a nova cenoura sabor queijo. Fica bom pra caralho, velho. Juro pra você. Tem demência? Olha que legal, ó. Carro novo da BMW vem com essa parada aqui, tá ligado? Ah, que enorme. É, só que esse aqui, como é mais antigo, não tinha. Aí eu mandei colocar. Aí já colocou multimídia. Os farol tá tudo branquinho. E esse troço aqui, eu acho da hora. E as luzes aqui de dentro também eram amarelo, eu coloquei de LED. Agora tem mais nada pra fazer, graças a Deus. Essa porra dessa câmera de rap parecendo um chamado. Falei que eu ia olhar até agora, não olhei essa porra. Eu sei que já tá virando clichê, mas... É, igual se você vira, meu peso subiu. E... Tá até chato falar isso, mas toda vez eu falo. Mas eu acho que dessa vez meu BF não caiu. Realmente, eu não acho isso. Mas tomara que... Se tiver caído ao menos um pouquinho, cara, tipo, vamos supor, tava 7.63. Se tiver caído pra 7.2... Não vai dar não. Já é um valor ok, já que faltam quatro semanas, quase cinco semanas ainda, entendeu? É... Porque é sinal que eu tô ganhando massa magra também, entendeu? Então se eu tiver mantido o BF, ou seja, o percentual de gordura tiver mantido, e eu tiver ganhado peso, é sinal que eu ganhei massa magra. Mas eu acho que vai ter caído pouquinho, não vai... Nunca que eu tô com menos de 7%, cara. Se for, tipo, vai ser uma surpresa. Eu reparei que a dobra da minha coxa diminuiu bastante. A do abdômen diminuiu pouca coisa. Então eu acho que diminuiu sim, mas não muita coisa, entendeu? Como sempre, Caio inventando motivo pra tá atrasado. Puta que pariu. Véi... 1.023. Eu juro pra você, não tem nada, nada, que me irrita mais do que a pessoa não ter compromisso com o horário, velho. Tipo, eu tô realmente puto. E é toda vez, por isso que eu não gosto de depender dos outros pra nada. Tipo... Nossa, puto. Sério, velho. Tô com fome, tô passando fome, tô com preparação. Tipo, velho. Era só marcar pra 1.5, mano. Entendeu? Eu ia chegar aqui 1.5. Não, aí eu tenho que perder meu tempo todo aqui, velho. Olha lá. Chegou, olha lá. Era só marcar pra 1.5, velho. Tomar no cu. Então, velho. A gente tá aqui. Vamos fazer a avaliação. O cara vai medir aqui. O mesmo adipômetro, a mesma pessoa. Tomara que eu não seja o mesmo eu. Quando o último peso tava 98,5, né? 98,5. Agora tá... 100,5. É... O peso virou hoje quando eu pesei de manhã. O peso tava mais de 100kg. Então, tomara que o BF tenha baixado ao menos um pouco, né? Eu tava falando do carro, mas... Vamos ver, né? Vamos ver. Então, vamos ver se tá na prática, bora. Não sei o resultado. Já notou que as medidas, né? Mas pelas medidas não dá pra saber. Mas eu vou pegar aqui ao vivo, né? Pra... Porque eu realmente, igual falei, eu não acho que o BF essa vez caiu. Mas se ele não tiver caído, provavelmente eu ganhei massa magra, porque meu peso subiu. E a gente... É igual o que o Rubens acabou de falar. O Rubens fez um vídeo hoje sobre minga. Falando que eu sou psicopata com número. E ele tem razão, porque às vezes o número não é tão importante. O importante é a aparência. Cês tão vendo que a aparência tá melhorando, entendeu? E mais ou menos. Ganhando mais um pouquinho de maturidade, digamos assim. Então, vamos ver aqui. Ele colocando aqui. E seja o que Deus quiser, velho. Então, as medidas estão feitas aqui. 7.39. Tinha dado quanto na última? Tava 7.63. Aí caiu, velho. O peso subiu. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui ó. Como eu estava esperando com vocês aqui, ó. Não caiu tanto. Caiu bem pouco. Minhas calorias subiram por causa do cardápio. Mas agora, se você observar a massa magra aqui, ó. Aqui tá 92.61. Volta na anterior aí. Só pra vocês verem. Na anterior, tá vendo, né, cara? 90.98. Então, mais de 1 kg aí de massa magra, né? Então, é... Quase 2 kg, né, velho? Na verdade. É, quase 2 kg de massa magra. Então, tá acontecendo aquilo que eu até previ. Se você não viu, colocar no card aqui em cima. No último vídeo que eu falei disso. Mais ou menos no meio pro final. Eu fiquei analisando a questão do BF, da compulsão corporal. E vou fazer isso de novo nesse vídeo aqui. Pra vocês estarem entendendo meu raciocínio. E acompanhando que isso eu já estava prevendo. Que é o quê? Chega uma hora no cutting. Que o seu peso começa a parar de cair. Pode começar até a subir. E o seu percentual de gordura vai meio que ficando estável. É claro que no final, pessoal. Só uma coisa que também o cara pode até confirmar aqui, ó. O protocolo de dobra primeira, a gente sempre fez ele de manhã. Né? Então, agora são aqui, ó. Olha, são 1 e 42 da tarde. Primeira diferença. Já fiz duas refeições. Tá calor, tô mais retido. E o protocolo de dobra não tem como separar gordura de água. Então acaba interferindo, né? Porque vem uma coisa só. Tô falando alguma coisa errada aqui? Não, não sei. Então, assim. É, aquilo ali é um número, tá? Que representa bem a realidade. Tanto é que eu já estava prevendo isso. Mas igual o Rubens também chamou minha atenção. Que eu não posso ficar psicopata com isso. Tem que ficar observando também o resultado no espelho. Que o árbitro lá não vai estar com a dipômetro. Né? Nem fita médica. Nem fita médica, nem nada. Então eu tenho que... É isso aí. Igual, dessa vez. Não bati minha meta. Eu queria estar com 7. Não consegue, né? Ganhei massa magna. Então tá bom. Segui o plano aí. E é isso aí, cara. Demora isso? Valeu, mano. Tá bom. Tá bom. Então, cara. Só pra vocês compararem aqui as medidas. Pode ver que não mexeu praticamente nada. Pode ter um pouco, igual falei, aquela vega com aquela parada de retenção. A do abdômen diminuiu um pouquinho. A do abdômen diminuiu um pouquinho que a abdômen. Deixa eu ver qual que é aqui. A abdômen é a terceira aqui. Tá vendo? Que eu diminuiu um pouquinho. Mas ficou bastante igual. Tá vendo? E aí, cara. Como o peso tá bem maior, cara. A pessoa diminuiu dois quilos a mais. Se o BF diminuiu só esse pouquinho aqui. Tá vendo? Não. A massa magra subiu, cara. Então, é... O meu peso vinha caindo. Agora deu essa subida. E igual eu falei, cara. Eu vou seguir o conselho do Coach Rubens. Que é o quê? Focar no espelho. Eu sei que tá melhorando. Vocês estão acompanhando aí a evolução do corpo e tal. Errar o mínimo, mínimo, mínimo possível. Tem uma notícia boa. Que o Coach Rubens deixou substituir a primeira refeição aí. Que era três ovos. Nove claras. Tu tava jogando nove gemas fora, velho. Então, tipo assim. Eu tava ficando com dó, tá? Porque eu tava achando muito desperdício de... De comida mesmo, cara. Tipo, é muito ovo jogado fora. E aí, ele liberou eu fazer. Ele liberou pra uma panqueca, tá? Então, dessa vez, cara. Então, de manhã, eu vou fazer uma panqueca com o whey isolado, tá? Então, pela primeira vez na minha vida, cara. Olha aqui só. Porque aqui, realmente, o whey normal da Growth tem 4.5 de carboidrato. E esse aqui tem 1 grama. E assim, agora, quando você faz as contas no meu cardápio, tá dando praticamente 100 gramas de carboidrato. É... Essas pouquinho de carboidrato aí a mais, cara, acabam interferindo nos dias de low carb, entendeu? Igual aquele negócio, né, cara? Eu vou competir. Quanto mais perfeito for, melhor. Então, o whey isolado, cara, a diferença é muito pouco pro whey concentrado. Tem o whey concentrado da Growth e o whey isolado. Ó, esse aqui, cara, é 75 reais. Esse aqui é quase 130 reais. Então, é quase o dobro do preço. Na hora que você vai ver informação nutricional, não vale tanto a pena. Olha só. 5 gramas de carboidrato e 23 de proteína a cada 30 gramas. Esse aqui, ó, tem 1 grama só de carboidrato. Ou seja, tem bem menos. Ou seja, tem 5 vezes menos carboidrato. Ou seja, 1 grama só, cara. Você quer praticamente nada. E 27 de proteína. Enquanto aqui tem 23, entendeu? Então, se você estiver fazendo uma dieta restritiva, você pode ver que o whey concentrado já resolve, cara. Porque você consegue tirar esse carboidrato de outra refeição, por exemplo. Ao invés de comer 200 gramas de arroz em outra refeição, você vai comer 185. Que praticamente não dá diferença nenhuma na quantidade de alimento. E você vai ter comida a mesma quantidade de maco. Mas agora, como aqui realmente está muito restrito, muito pouco carboidrato. Ainda mais porque eu estou consumindo 2.800 calorias. Praticamente 400 de proteína, 85 de gordura e só 100 de carboidrato. Então, realmente faz diferença isso aqui, entendeu? E igual eu falei, eu vou competir. Então, eu quero ter certeza que estou dando o meu melhor. Então, por isso, esse whey isolado aqui ainda é o sem sabor. Eu coloco cacau e adoçante e fica, ó, bom pra caralho, véi. Vida ruim, hein? Nossa senhora, que preguiça é essa, meu filho? Minha mãe está... sei que ela está fazendo aqui não, véi. Enfim, véi, lembra da parada da liberação miofacial? Então, eu consegui uma empresa aqui da região. Estou indo lá agora, fazendo o abdômen da panturrilha. Eu estou com medo. Parece que a minha hora diz que dói demais, mas eu vou fazer. E é tipo um spa lá, véi. Então, vai ser da hora pra caramba. Vai ser da hora não, né? Vai doer pra caramba, mas tomara que ajude aí. Eu tenho só até dia 19 pra olhar essas coisas. Porque depois vai ter a BTFF, que é em São Paulo. Aí de lá vai ter uma parada secreta aí. Com uma marca de suplementos muito doida, que não é a que me patrocina. Vai estar eu, Caio Leles, nessa super coisa diferente aí que ninguém falou ainda. Ninguém sabe o que é. Aí de lá de São Paulo, ou seja, dia 22 por aí, dia 23, a gente já vai pros Estados Unidos. Então, eu só tenho mais duas semanas e meia aqui pra resolver essas paradas, entendeu? Estou chegando aqui na Loft. Eu quero spa. Tá vendo aqui, ó? Fica aqui encolando a Fabriciano. O telefone tá aqui. Além disso aqui, tudo aqui que já tem aqui, agora eles também têm liberação miofacial, tem negócio de ventosa, tem tudo aqui, cara. Então, estamos chegando na salinha aqui. E aí, cara, beleza? E aí, beleza, Go? Tá bom? Será que esse negócio vai ajudar mesmo, cara? Olha, a gente precisa melhorar a definição da sua musculatura. A gente tem que tentar o máximo e vamos lá com a liberação miofacial, que tem um resultado top pra caramba. É, então a gente vai fazer, né, no caso, nas costas. Nós vamos focar nos grupos musculares, né, o peitoral, costas, abdômen, tríceps e abdômen. Beleza. Na verdade, eu queria até olhar pra, assim, dar foco realmente no abdômen e costas e fazer um teste na panturrilha. Não, é. A gente sabe aqui que a panturrilha é critério simpático, né? Sim, na categoria que eu vou e tal. E só uma coisa também, vai ser duas vezes por semana? Bora, vamos fazer duas vezes por semana até dia 20, que é a data que você vai viajar. Sim. E a gente vai começar a acompanhar hoje, hoje são dia 3. É, vai dar pra fazer umas 5 ou 6, talvez, né? Mais ou menos, aí a gente vai ver o resultado depois. Tomara. Só explicar aqui que a liberação miofacial ajuda, óbvio, ajuda a ganhar um pouquinho de qualidade muscular e tal, porque separa melhor o músculo e tal da pele, mas sem dieta, sem fazer treino, não adianta, né? É tudo alinhado. Então, como eu vou competir, né? Então, tudo que eu puder, cara, todas as ferramentas que eu puder usar a meu favor, eu vou utilizar. Beleza? Então, vou fazer aqui, vou morrer de dor aqui e é isso aí. Como é que eu quero trabalhar fazendo os outros sofrer, né? Aliás, além de ter seu estresse, o prazer é muito grande. Na hora de você estar puto, você vai lá hoje, bom ou mal tratado. E olha que eu nem estou muito estressado. Já sei o que eu vou fazer, cara. Tive uma ideia. Eu vou fazer um negócio desse pra mim também, aí vou tratar no seito, tá ligado? Véi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso aqui é... a gente pode prejudicar alguma coisa no treino, velho? Alguma coisa assim? Véi, prejudica pra caramba, porque você imagina como se tivessem umas cordinhas segurando sua musculatura. São as linhas fibrosas, né? Nós chamamos de linhas fibrosas. E aí a liberação miofascial ajuda a aliviar essa tensão dessas linhas fibrosas, que não são nada mais do que fibras que já não estão funcionando bem. Tipo, é como se o traduzir no português faz, que é como se tivesse tudo embolado. Tudo embolado. Ou seja, ela não tem capacidade de contrair. Exatamente. Aí ela vai juntando com outras que estão do lado dela, vamos dizer assim, e aí elas vão se curando essas linhas, as outras fibras, né? Então atrapalha nas no seu, quando você vai fazer extensão, quando você tem que fazer um exercício de ombro, braço, você não tem tanta flexibilidade porque pode prender o peitoral. E realmente, quem me acompanha faz tempo, já tem até um vídeo antigas no meu canal, que o Rubens percebeu que meu alongamento é até muito ruim, cara. Às vezes eu tenho dificuldade até de segurar a barra de agachamento de tanto problema que eu tenho. Então pode estar a ver com isso também, né? Com certeza. É a flexibilidade do músculo. Você tá percebendo que tem bastante coisa aí, cara? Bastante. Aqui no seu, próximo do seu tríceps. Então, vamos só mostrar pra você se você sente dor, né? E no tríceps, que é um lugar que eu achei que não ia doer. Tá igual a caninha do cacete de agulha. Que eu achei que não ia doer porra nenhuma, tá doendo pra caralho, velho. Essa porra! Por que conseguimos levantar panturrilha, velho? Vai tomar no cu! Que buceta, velho! Ó! Caralho! Então, velho. Tô saindo aqui. Foi muito bem atendido aqui. Graças a Deus. Fudeu a minha panturrilha. Ô! Falei com ele. Falei com ele. Se minha panturrilha sai com esses procedimentos de liberação miofacial, velho. Eu divulgo isso pro resto da vida, velho. Na moral. Porque meu sonho é isso, velho. Vou lá comer, né? Que eu tô com morrendo de fome já. Já nem sei que horas são. Não tô com relógio aqui. Deixa eu olhar no celular. Já são 5h15, velho. Fica aqui uma hora, velho. Nem percebi. Mas vamos lá, velho. Tô todo doído agora. E... Falou! Então, como vocês puderam perceber aí. Esse deu uma subida boa. Subiu bastante. Não é... Não, não tava esperando isso. É igual... Quem viu meu vídeo, né? Que eu coloquei no card aí. Sobre... Que passaram pra cardápio. Viu que minhas calorias subiu muito. Confesso que eu tô um pouco com... Com medo. Já falei com o Rubens. Falei se é isso mesmo que ele quer. Porque se você olhar esse gráfico aqui, ó. Você vai ver aí que... Subiu bastante, né, cara? E o BF baixou muito pouco. Eu tenho que secar muito mais. Entendeu? Eu, sinceramente, não sei o que que vai acontecer, tá? Tá começando a ficar em cima da hora, ó. Hoje já é dia 4. Já é outro dia, tá? Pra quem tá vendo o vlog inteiro aí. É... Então falta só 4 semanas, velho. E sem contar que dia 13 agora tem Growth Day. Então você vai viajar pra São Paulo e viajar um saco. Sempre atrapalha. Aí depois tem... Aí dia 19 já, cara. Já é BTFF. Que na outra semana. Que é a feira aí do Felipe Franco e tal. E a MIT vai ter stand lá. Então a gente vai também. Depois vai ter uma paradinha aí. Que vai estar aí o Lélis e o Caio uns 2, 3 dias também. Então segunda, terça e quarta. Aí a gente vai pros Estados Unidos. Ou seja... Eu realmente não sei o que que... Eu já mandei pro Rubens aqui, cara. Eu prefiro que aperte a dieta de verdade. Nem que faça zero carbo. Pra secar a gordura que tem pra secar, cara. Porque eu não quero arriscar nada não, entendeu? Então eu prefiro sofrer. Então não adianta nada. Igual eu falei no meu último vídeo também, ó. Que eu fiz um vídeo, cara. Mostrando tudo aí com meus últimos 3 meses. A bateria acabou, tá? Então eu tava falando aí que tipo assim... O shape agora, pra pessoa que é marombeira e tal. Só quer ter um shape legal. Tipo, já tá bacana, velho. Tipo, as pessoas na rua já acham bacana. A maioria da população já gosta. Mas eu quero competir. Então eu tenho que secar muito mais do que... Muito mais mesmo. É claro que tem muita água, cara. Eu tenho muita retenção. Mas não adianta eu ficar escondendo só atrás de falar que eles têm água não, entendeu? Tem que tá seco mesmo sem gordura. Vocês podem ver direto quando eu posto foto ou vídeo e tal. Dá pra ver que minha barriga tá cheia de veia e tal. Então, realmente, eu sei que tem retenção, mas falta secar mais, entendeu? E eu não quero correr o risco. Eu quero ter certeza que vai dar tudo certo, entendeu? Então eu prefiro apertar a dieta, cara. Já falei com o Rubens. Vou dar o feedback pra vocês assim que eu tiver a resposta e tal. Não vai ser nesse vídeo. Meu último vídeo foi informativo pra caramba, velho. Tipo, o pessoal gostou demais. Eu fiquei feliz pra caramba com o feedback dele. Tô sempre trazendo vídeo novo aqui, informativo. Utilizo o cupom GOLF, velho, na GROWF. É mês passado, né? Mês de setembro a gente vendeu bastante utilizando o cupom GOLF. Então muito obrigado por você que comprou lá no Instagram. Acabo, não consigo repostar tudo, mas eu sempre tô postando, velho. Quando cês me marcam nos stories falando que eu sou o cupom GOLF, eu praticamente sempre reposto e tal. Ajuda pra caramba. Tanto na GROWF quanto no Oficial Farma, no Loja Maromba, etc e tal. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ajuda a gente aí a bater 400 mil inscritos. Tô focado em fazer o canal crescer de novo. Tava meio desanimado. Cês devem ter percebido, né? Porque eu sou muito sincero. Então vocês aí também conseguem... Mesmo que eu às vezes não fale nada, dá pra perceber quando a gente tá mais sério, mais feliz, mais triste e tal. Então eu tô motivado de novo. Tô desanimado agora nesse final de vídeo aqui por causa do resultado mesmo do BF, que era o que eu esperava, mas todas as vezes eu esperava que não ia dar e acabou dando, né? Dessa vez realmente baixou bem menos do que eu esperava que ia baixar. Mas é isso aí, né, velho? Faz parte. A gente espera uma coisa linear, né? A gente sempre espera isso, mas o caminho ele é cheio de curvas, né? Outra coisa que eu tô tentando fazer também... Teve um vídeo aí que eu tava brincando, né? Brinquei com minha mãe e chamei ela de bruxo, mas... Primeiro, intimidade é uma coisa que a gente geralmente tem com os pais da gente, né? Então é... Ai, você trata tua mãe mal. Tipo, é isso. Chama brincadeira, entendeu? Mas realmente, se muita gente percebeu isso, eu tô tentando melhorar isso também, tá? Tô tentando melhorar como pessoa. De uns 3, 4 dias pra cá, tô tentando melhorar também o meu comportamento no Instagram. Realmente, né, cara? Tem muito hater e tal, então é... Tem muito não, né? Na verdade, tem muito pouco hater. O problema é que 1% faz mais barulho do que os outros 99%, entendeu? E se você tá num dia mal, você acaba ficando péssimo. Teve um dia aí que eu praticamente quase excluí meu Instagram. Eu cheguei a programar pra deletar todos os meus posts, só que o aplicativo ele deleta 50 por hora. Então, o Lelis, inclusive, me convenceu a cancelar. Então eu excluí 50 publicações, inclusive alguns vídeos que estavam lá no IGTV informativo, eu vou repostar. Tô tentando dar menos atenção pra esse tipo de comentário, mas quem me acompanha faz tempo aí sabe como é que eu era no começo. Não vou nem mostrar aqui. É só você pegar meu primeiro vídeo, meus primeiros vídeos, ver como é que eu tô agora, o tanto que eu já evoluí. A musculação é assim e o resultado vem com o tempo. Eu tô evoluindo, eu sei disso. Quem me acompanha também sabe. Não tenho shape de atleta ainda, mas tô querendo melhorar. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse final ficou meio depressivo. Mas tem dia que a gente tá assim mesmo, é normal. Tem dia que a gente tá bem. Igual eu falei, na verdade eu tô bem. Eu fiquei meio apreensivo, meio com medo, por causa do resultado da BF e tal. Eu ganhei massa magra e tal, mas mesmo assim eu tenho que secar, cara. Não tenho que ganhar massa magra não. Eu tenho que chegar lá seco. Porque quando a gente não tem tanta maturidade, a qualidade importa muito, entendeu? Então chegar lá bem seco, sem água nenhuma, sem gordura, pode me dar uma vantagem, entendeu? Enfim, é isso aí. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.